Meus queridos e diletos irmãos, dignos amigos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo o entendimento, continue sendo ministrada em cada coração. Nós continuamos aqui neste grande desafio da reforma do Trio Elétrico do Projeto Jesus nas Praças. E vocês que têm nos acompanhado, como podem ver, nós estamos fazendo uma mudança, uma reforma completa em toda a estrutura do mar. Estamos trocando todo o piso superior, também está sendo feita uma reforma geral no piso inferior. Então, como nós já vínhamos usando esse trio há dez anos, são dez anos de cruzadas evangelísticas. Nós temos viajado pelos quatro cantos da Bahia. Só para você ter uma ideia, em 2017 nós rodamos mais de dez mil quilômetros, realizamos sessenta e nove cruzadas evangelísticas, distribuímos mais de trezentas cestas básicas, doamos mais de oitocentas bíblias e ganhamos uma mil oitocentos e cinquenta e três almas para o Senhor Jesus. oitocentos e como nós não temos medido esforços para atendermos os convites, a gente atende tanto região que tem asfalto, como região que não tem. E você sabe, trio elétrico em estrada de chão, o resultado termina sendo este, um comprometimento na estrutura do carro. E foi exatamente o motivo de nós pararmos para fazer essa reforma geral. aqui ao meu lado, como você pode ver, por incrível que pareça, essa aqui é toda sucata que nós retiramos, que a empresa que está trabalhando, a empresa de metalúrgica, retirou do carro. Então dá para ver que muita coisa comprometida, muita cantoneira, quebrada, muita chapa enferrujada e tudo isso era o que estava no carro. Olha só, parece até um montulo de ferro velho, mas por incrível que pareça, esse ferro que estava aqui, e eles estão retirando tudo e colocando toda a estrutura nova. Portanto, queridos, eu venho uma vez mais a cada um de vocês rogar as vossas orações. Eu gostaria que você desse uma olhadinha aqui do outro lado. Me acompanhe, por favor. Bom, gente, como vocês podem ver, nós estamos mudando também a parte superior da proteção, o parapeito mais conhecido. O nosso não estava na medida padrão, conforme o Inmetro determina, e foi necessário retirar toda a estrutura velha que está sendo feita nova, já na altura padrão, a proteção, conforme determinam os órgãos competentes pela rede de segurança de trio elétrico. Então, está aqui o cenário de uma grande obra, um grande desafio. Tudo isso você sabe que o custo é altíssimo. Só para vocês terem uma ideia, um disco desse aqui, que é o que está mais sendo utilizado, ele está na casa de quase 30 reais, um disco desse. E aqui são os famosos, né, eletrodo, que é o que a gente está mais gastando, né? Uma caixa de um eletrodo desse aqui, né, ela custa mais de 50 reais. Eu comprei duas agora, ficou por 140 reais. Então, você se tira no seu coração, além da sua oração, se você puder nos ajudar com a sua oferta de amor. O Projeto Azul nas Praças vale a pena salientar. É um projeto sem fins lucrativo. Nós não temos envolvimento político e também nós não somos uma igreja. Nós somos uma agência de missões, que atendemos todas as igrejas evangélicas. Portanto, você que sentiu no seu coração, Pastor Emílio, eu vou ajudar o senhor a comprar pelo menos um disco, ou pelo menos uma caixa de eletrodo. Você pode fazer isso através de um depósito na conta corrente do próprio projeto. Agência 3004, e o número da conta é 73123, dígito 4. O banco é Bradesco. A conta está em nome do próprio projeto Jesus nas Praças. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família com todas as sortes de bênçãos. E lembre-se, lembre-se, aqui apenas uma vida, logo terminará. Apenas o que fizermos para Cristo, permanecerá. Lembre-se disso.